Gente, cheguei aqui na Le Biscuit, mas achei super diferente, eu nunca tinha visto. Aqui é a bancada de novidades da Le Biscuit. Olha só que legal, gente. R$19,90 esses gartinhos pra petisco. Amor, é o melhor tempero. Ai, que gracinha. Olha essas taças, gente. R$29,90 cada uma. Oi, gurias! Tudo bem? Como é que vocês estão por aí? E olha só, hoje eu vim com uma super novidade. Duas, na verdade. Primeiro que eu vou gravar um vídeo pra vocês, que eu sei que vocês amam assistir aqui no canal, que é vídeo de achadinhos. E achadinhos pra casa, que eu sei que as donas de casa aí adoram saber de um achadinho, de uma novidade, de coisa pra casa, pra decorar nossa casa, utensílios. Então, primeira coisa, eu vou gravar pra vocês, tenho certeza que vocês vão amar. E a outra novidade que eu tenho pra contar pra vocês é que esse vídeo é uma collab, gente. É uma colaboração com duas amigas maravilhosas que eu tenho, que o YouTube me deu de presente. A primeira delas é a Paloma Soares. Então, eu vou deixar aqui o linkzinho do canal delas na descrição, tá bom? Elas também gravaram achadinhos, tá? É a Paloma e também a Tainá Andriota, gente. São duas maravilhosas e a gente fez uma collab pra mostrar pra vocês achadinhos de casa. Então, tem o meu vídeo aqui no meu canal. A Paloma também gravou achadinhos lá no canal dela. E a Tainá também gravou achadinhos de casa lá no canal dela. Então, terminando esse vídeo, vocês já correm lá no canal delas, tá bom? E coloca a hashtag VimPelaTami, tá bom, gente? Porque aí as meninas vão saber que vocês foram através do meu vídeo. E também me segue lá no Insta, porque eu tô mostrando um monte de coisa legal de casa por lá também. Então, é isso, gente. Agora chega de blá, 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 vê o meu vídeo e depois assiste o vídeo das meninas, hein? Vai estar aqui no box de informações o link do vídeo delas. Gente, cheguei aqui na Le Biscuit. Então, eu vou mostrar pra vocês os achadinhos de casa que tem aqui. Tenho certeza que vocês vão adorar conferir comigo. Olha só, gente. Chegando aqui, já de entrada, a gente tem umas promoções bem boas, olha só. Tem esse jogo de assadeiras de 3 litros de R$59, tá saindo por R$34,00. Olha que bacana. São 3 peças e tá saindo por R$34,00. Achei muito legal. E aí tem assim, que é retangularzinha e tem mais oval, ó. Tá vendo? Assim e assim. Achei super em conta esse valor. Aí aqui também tem o jogo de panela da Tramontina, dessa linha Turin, que tá saindo R$179,00. E aí vem 4 peças, que é a leiteira, né? A panela menor, a panela maior e uma mini frigideira. Também tá por R$179,00, achei que o valor tá bem bom também. Aqui na parte de cima tem essa frigideira grandona. Tem no preto e no vermelho, que inclusive eu queria até levar uma pra mim. Ó, deixa eu tirar uma aqui, ó. Ela é bem grande assim, ó. Muito legal. Aí ela tá saindo por R$49,99. Tem no preto e no vermelho. E aqui também tem uma grelha pra churrasco, olha só que legal. Uma grelha pra churrasco, eu nunca tinha visto assim, toda furadinha. Olha que legal, 28 centímetros. Essa daqui, não sei o valorzinho dela, gente. Mas achei super diferente, eu nunca tinha visto. Nessa outra bancada aqui a gente tem louças, né? De vidro. Então tem jogo de copos. Tem essas jarras aqui, gente, que eu acho incríveis, ó. Lindas, maravilhosas. Aí a jarra tá saindo a R$79,00. Tem no verde e aqui tem o copo pra acompanhar também, ó. Não é igualzinho, né? A estampa do copo é um pouquinho diferente. Mas também tá lindo, lindo, lindo. Tem o copo no verde e no azul. Muito bonitinho também, gente. Aqui tem porta guardanapo, né? Argolas pra porta guardanapo. Tem suplá. Ó, que legal. Tem... Tem esse suplá, inclusive esse daqui, ó. Eu tenho um parecido. E eu gosto muito porque ele combina muito facilmente, assim, com as coisas. Fica bem bonito na mesa. Aí aqui tem outro suplá, ó. Que ele é trançado, assim, ó, com essa linha branca. Super diferente também. Esse tá R$29,00. Esse também tá R$29,00. E esse daqui tá R$19,00. R$19,00? É, R$19,00, ó. Aqui é a bancada de novidades da Le Biscuit. Olha só, tem bastante coisa nova. Vamos ver. Tem liquidificador de acrílico. Eu achei que era de vidro, mas não é. É de acrílico. R$29,00. Da Philips Valita. É uma jarra de 3 litros. Aí a gente tem também um prato para bolo. Que gracinha, gente. É de cerâmica. 20 centímetros. Muito bonitinho também. Pratinho pra bolo. Ótimo pra fazer mesa posta, decoração, né. Aqui tem batedoura, ó. Fuê. R$14,99. Tem fuêzinho. Tá uma gracinha esse fuê pequenininho. E aqui, mais baratinho, tem esse liquidificador. Também da Valita, que tá R$159,00. Só que ele é de plástico. E ele é menor. Ele é de 1,5 litro só. O outro é de 3 litros, eu acho. Eu acho que é 1,5 litro ou 2 litros. É que aqui só tá dividindo 1,5 litro. 1,5 litro, 1,5 litro. 1,5 litro. Aí aqui também tem opção de forma pra bolo, forma de silicone. Várias novidades aqui na Le Biscuit. Uma coisa que eu amo, gente. Que por mim, assim, eu teria um de cada. São esses pratos coloridos aqui. Eu acho que são muito bonitos. Tem várias opções. Olha esse, gente. Que bonito, que requintado, assim, chique. Esse azul marinho. Tá saindo R$19,00. O prato de sobremesa. Então, esse pequenininho. E o prato raso. Agora eu não sei se é esse ou se é esse, gente. Brasil Deep. Eu acho que é esse aqui. R$29,00, ó. Que aqui também é o prato raso caribe. Mas acho que não é o caribe. Eu acho que é esse Deep Blue aqui, igual esse. Então tá R$29,00 o raso. E R$19,99 o de sobremesa. Aí tem outras cores, ó. Tem no laranja também. Aí o de sobremesa tá R$24,00. E o raso tá R$29,00. Ai, que caçarola linda, gente. De cerâmica. Olha que gracinha. Colocar tempero. Colocar molho pra servir, assim, na mesa. Ficar lindo. Colocar molhinho em caçarola. Tá saindo por R$29,99. E pra quem gosta de coisa clássica, né, gente. Também tem os branquinhos aqui. Olha só que legal. Aqui tem açucareiro. Olha que gracinha. O açucareiro tá saindo a R$49,90. Que bule mais fofo, gente. R$69,99 o bulezinho. Ó. Nossa, parece aquelas tardes de chá, assim. Aí você coloca um bule desse na mesa. Que coisa linda. E as xicrinhas de café pra dose única. Olha só que legal. Muito gracinha também, né. Aí aqui tem pratos, ó. Tem tanto redondos quanto esses aqui. Muito bonitos também. Tá R$29,00. Esses pratos. Aí tem quadrados também. Tem várias opções, assim. Tem a leiteira, igual do bule. Ó a leiteirinha. Igual do bule. Tá saindo R$49,99. E aqui embaixo também tem assadeiras de cerâmica brancas também. A maior tá por R$69,99. Não consigo pegar, gente. Porque é pesada, né. Mas essa daqui é de 33 centímetros. Aí essa daqui é de 28. Já é menorzinha. E essa daqui é de 24. Que tá saindo R$52,00. Aqui ainda pra mesa aposta tem várias opções, gente, de suplá. Várias opções mesmo, ó. Super coloridos. Eu amo essa opção aqui com bolinhas, gente. Acho muito bonito, ó. É vidro. E aí tem essas bolinhas aqui. Tem nas bolinhas pratas, né. Deus me livre que caiu um negócio desse aqui. R$39,90 cada. Tem aqui também. E aqui tem as bolinhas transparentes. Mas esse daqui é de acrílico. Daí eu não gosto tanto até porque risca. Esse aqui tá até riscadinho. Eu não gosto tanto de acrílico assim. Mas ele tá R$29,99. Aí tem várias outras cores, ó. Esses outros mais simples é tudo R$19,90. Esses aqui que são de tecidinho assim, tá R$12,99. Então o preço tá bem bom mesmo. Muitas opções, gente. Bastante cor, dourado, prata, azul, vermelho. Ó, aqui tem uns faqueiros muito bonitos, inclusive, ó. Faqueiro Les Sancho 259. Eu acho que é esse aqui, ó. Mas ele é super chique, assim. Ele tem o cabo de madeira e essa parte prata, né. Muito bonito também. Eu não sei se é inox, se é alumínio. Confesso que não tá escrito aqui. Eu também não lembro de cabeça. Esse daqui é o faqueiro Dubai 159, ó. Ele é dourado. E aí ele é todo dourado. Ele não tem o cabo diferente. E esse daqui é o faqueiro Lior 179. Aí ele vem assim, ó. Com 24 peças. Então tem seis de cada, né. Pera aí que tá caindo. Aqui. Então tem a colher de sobremesa, a colher de sopa, o garfo e a faca. Muito bonito também, gente. Aí aqui você consegue tocar, sabe, ó. Você consegue colocar o dedo por dentro pra tocar, ver o material, né. Muito legal também. Então são 24 peças por 179. E aí tem o rose gold. Olha que bonito esse daqui, rose gold. Não dá pra ver direito porque tá tampado pela etiqueta, mas, ó. Ele também vem com a colher de sobremesa, colher de sopa, garfo e faca. E esse daqui é 16 peças, né. O outro é 24. Esse aqui vem 4 de cada só. E esse daqui tá por 129. Uma coisa que eu acho super útil, gente. E que não é em todas as casas que a gente vai e tem e tal. Que são esses garfinhos pra petisco, ó. Tá 19,90. Eu acho uma graça. Vem 6 unidades. Olha só que legal, gente. 19,90 esses garfinhos pra petisco. Quando você vai servir, assim, alguma carninha em tiras, né. Iscas e tal. Ou batatinha frita. Lá em casa a gente gosta de fazer calabresa também, fritinha, sabe. Então, pra servir com esses palitinhos aqui, né. Garfinhos de petisco. Ideal. E tá super baratinho. 19,90. E vem 6 unidades. A parte de taças, gente. Aqui da Le Biscuit também é muito legal. Muito legal mesmo, gente. Olha essas taças, gente. R$29,90 cada uma. Olha, gente. A cara da riqueza isso aqui pra mim, hein. Coisa mais linda. Vou nem pegar porque a chance de eu quebrar é muito grande. Essas aqui também, ó. R$29,90. Todas tá R$29,90, tá, gente. Olha que bonita essa. Acho que é pra champanhe, né. Muito legal, gente. Essas aqui no vermelho, olha. Umas cores, assim, super chamativas, sabe. Chama atenção de longe. Muito bonitas também. E aí tem taças mais simples aqui embaixo. Que são pra suco, água e tal, né. Essas aqui são pra água. Então, essas aqui tá R$7,99. São mais de vidro mesmo. Normaizinhas, assim. Mas essas aqui, gente. Achei maravilhosas. Algo que eu acho super aconchegante pra deixar em casa, gente. São itens de bambu e de madeira. Eu acho que deixa um aconchego muito legal na casa, sabe. Então, aqui a gente tem um porta-talheres. Olha que legal. De bambu. E também tem, gente, a colher de pau em formato de coração. Amor é o melhor tempero. Ai, que gracinha. O porta-talheres tá R$49,90. Você pode colocar, tipo, se você for servir uma refeição, você coloca os talheres todos em pé, assim, na mesa. E aí, cada um pega seu próprio talher. E a colher de bambu tá R$24,99. Muito gracinha essa colher, gente. Muito lindinha mesmo. Aí a gente tem também esse porta-condimentos de bambu. Eu tenho um muito parecido, só que o meu ele fica de ladinho, né. E são cinco opções de temperos, né. Tá R$139,00. E aí ele gira, ó. O meu é quase igual, só que o meu tem oito opções de temperos. E o meu fica deitadinho assim. Muito legal, ó. Não rosquearam a tampa. E aqui, gente, tem esse conjunto de utensílios, ó. Tá por R$49,00. Tá saindo mais barato do que essa colher de coração, que só a colher tá R$29,00. Esse conjunto de utensílios aqui tá R$49,00. E aí, ó, vem a colher. Vem uma espátula. Duas colheres? Eu acho que atrás dessa é outra colher e aqui tem o garfo. Então, ó. Não falo o que que vem aqui. Só são quatro utensílios de bambu. E ainda vem esse porta... Esse porta utensílios aqui, que eu achei muito bonito. Aí, esse suplá que eu já mostrei pra vocês lá na frente. Achei muito legal também. E aí, tem aqui bandejas e tal, né. Pra servir café da manhã. Enfim, tem tábuas também, né. Tábua que você pode usar pra churrasco. Então, tem organizador de gavetas, ó. Esse daqui é um organizador de gavetas. Tá R$49,00. E aí, você coloca, assim, dentro da gaveta pra organizar conforme você deseja. Muito legal também. Aqui, pra quem, assim como eu, ama organização. Tem vários acrílicos aqui pra gente organizar. Esses aqui são de 5 litros. É ótimo pra colocar na geladeira, sabe, ó. Então, você pode organizar tomates, frutas, verduras, assim, em cada um. Aqui tem um porta-ovos, ó. Que cabe uma dúzia aqui. Ele fecha, ó. Ele é tampadinho. Achei muito legal. Aí, aqui também tem as gavetinhas, ó. Então, você pode pegar as gavetinhas, assim, ó. Colocar na geladeira. E aí, quando você precisa, é coisa pra café da manhã. Então, você só puxa a gaveta de dentro da geladeira e já vem requeijão, manteiga, geleias, iogurte. As coisas que você quer deixar pro café da manhã, sabe? Ó, tem assim também. Essas aqui, ó. Pra armário, geladeira, escritório, ateliê. É muito legal essas gavetas, assim. Eu acho que fica muito bonito, sabe? A organização, assim, fica lindo. Saindo um pouquinho da organização de cozinha, a gente tem muitas outras opções aqui na Le Biscuit, gente. E olha só, vários organizadores, assim, cestinhos, né? Pra organizar quarto, lavanderia, closet, vários lugares, ó. Banheiro. Então, tem cestinhos, assim, com a tampa. Esses cestinhos estão saindo a 59, que são esses assim, desse tamanho. Aí tem esses redondinhos menorzinhos aqui, por 29, ó. Menorzinho, tá por 29. Tem grandões aqui embaixo, que tá saindo por 64. Tem outras opções por 14 reais, ó. Bem mais em conta. Fica muito legal também. E tem cestos de roupa suja, olha só que legal. Deixa eu pegar um aqui pra mostrar pra vocês. Não tem o preço aqui desse cesto, mas olha que cesto bonito. Muito bonito esse cesto, gente. Gostei pra caramba, viu? Achei lindo, mas não tem o valorzinho dele aqui. O menor de cima, que é esse daqui, tá saindo 79. Muito bonito também, ó. Grandão. Aí tem esses cestinhos, assim. Organizadores, esse tá por 29. E esse maior aqui tá por 39. Eu queria conseguir mostrar a loja toda pra vocês, gente, mas não tem como. Vou mostrar só mais algumas coisas que não são de cozinha. Tem essa prateleira dupla, olha só que bonita, gente. Tá 129. Achei muito diferentona, assim. Super moderna, sabe? Essa prateleira dupla pra colocar na parede. Também tem quadrinhos aqui, ó, 24. E pelo Clube Minha Lê, que é a Lê Biscuí fica 22. Aqui tem essas prateleiras, ó, hexagonal. Olha que bonita também, por 29. É uma prateleira única. E aqui tem mais coisas, ó. A gente vai passando, ó, o vasinho de vidro por 24. Eu amo esses vasinhos aqui, gente. Amo, acho lindérrimo esses vasinhos, assim. Acho super diferentes, super bonitos. Ó, abajur. Esse abajur tá por 129. Tem bastante opção, assim, de coisas, gente. Dá vontade de mostrar a loja toda pra vocês. Olha que bonito isso aqui, gente. As coisas, assim, em rose gold, coisa assim. Vocês sabem que eu amo, né? Ó, aqui tem vasos. Aqui tem cachepô. Será que é isso? Cachepô. Ó, os que eu falei pra vocês que eu acho lindo. Acho muito bonito. Tem bastante opção, gente. Ó, esse abajur aqui também, muito bonito. Por 139. Olha que lindo esses vasos, gente. 59. Só que eu não sei se é o grande ou se é o pequeno por 59. Eu acho que é o grande. Olha que coisa linda. Só que, ó, o problema é dar um arranhão e ficar marcado. Mas maravilhoso, gente. Maravilhoso. Banquinhos. Ó, vou mostrar um vídeo num tour pela loja, assim, ó. Que aí vocês conseguem ver, porque tem bastante opção. E infelizmente eu não consigo mostrar tudo, né? Então aqui, ó, tem mais opções de vasos super diferentes, ó. 39,90 é esse preto. Super diferentão. Olha que legal. Bastante vasos coloridos. 49, 39, 24. Tem de vários tamanhos, vários valores, né? Aqui esses porta-joias eu acho uma gracinha. Ó, você coloca, assim, anéis antes de dormir, relógio, né? Tá na base de 19 a 29 os porta-joias. Aqui tem velas também, pra quem gosta de velinhas. Bastante opção. Aqui na frente, gente, tem cestinhos, organizadores, tem jogo de toalha. Eu vou passar mais rapidinho pra mostrar mais coisas pra vocês. E não falar tanto de cada preço, porque senão eu não vou conseguir mostrar tudo. Então aqui tem toalhas também. Aqui tem uma grande infinidade de toalhas, ó. Tem de rosto e de corpo. Então aqui, aqui tem, é tudo por cor, olha, dividido por cores. Muito legal também. Aqui tem a parte de costura, né? Então tem alfinetes aqui de todos os tamanhos. Tem as máquinas de costura, né? Pequenininha e a grande. Aqui, ó, vários utensílios pra costura. Aqui pra pintura também, pra quem gosta, ó. Tinta, é, pra tecido. Aqui tem fitas, né? Pra quem costura. Tem linha, tem lã. Muita coisa mesmo, gente. Aqui, ó, são caixinhas cru, né? Pra gente pintar. Aí pra cá, gente, tem toda a parte de material escolar, que eu não vou entrar em detalhe, porque não é sobre casa, né? Mas tem brinquedo pra cá. Tem muitas opções. E é isso, gurias! Gostaram dos achadinhos? Eu amei, gente! Eu quis trazer metade das coisas pra casa. Então agora que vocês já conferiram o meu vídeo, vai lá no canal da Paloma e também no canal da Tainá e confere o vídeo de achadinhos que elas fizeram. O que será que elas acharam de diferente? Tô correndo agora mesmo também pra conferir o vídeo delas. E é isso. Um super beijo. Deus abençoe vocês. Não esquece de ir no canal das meninas também visitar e de me seguir no Instagram. Um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau!